Meus amigos, olha só. Vou mostrar aqui uma cena pra vocês, eu mereço. Olha a folga desse bebê em cima do meu travesseiro. Neném! Neném! Falou lá pro pessoal. Oi! Oi, gatona linda! É linda demais! É linda demais, gente! Ó, gente, dorme a tarde inteira aonde? Em cima da minha cama. Bom, meus amigos, agora já vai sair pra fora. Gente, olá pessoal! Não tá aparecendo nos vídeos, né, a Mari? Porque eles estão na escola, gente. Normalmente eu gravo os vídeos à tarde. Ó, gente, minhas belezuras. Todas lindas. Outras nem tanto. Ó, gente, meu IP florido. A minha Jade maravilhosa. Ó. Tem neném querendo fugir da gaiola? Oi, gente! E agora a gente chegou aqui, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês. Tudo que eu vou usar pra fazer essa dobradinha. Já deixei aqui pré-preparado, gente. Porque, vocês sabem, eu tô gravando sozinha. Então, é meio puxado pra mim fazer com a mão só e ao mesmo tempo gravar e picar tudo. Então, ó. Aí, eu já vou voltar fazendo a receita pra vocês. Meus amigos, eu tô usando aqui uma panela de ferro. Ó. Das antigas minhas que eu tenho. Mas quem não quiser usar panela de ferro, pode usar panela de alumínio mesmo, tá, gente? Vou colocar aqui, gente, torreze. Toicinho de porco. Ó, vou fritar o toicinho de porco e já volto. Agora, aqui nessa gordura, nós vamos tacar aqui alho ralado. Ó. Vamos fritar e já volto. Nós taca aqui cebola picadinha. Pimentinha de xero verde. Vamos tacar aqui também, gente, paio. Agora, gente, nós vamos colocar carne de sol pré-cozida. Gente, olha que carne mais bonita, ó. Aí, eu gosto da gordurinha, gente, depois, né, nós... Corpinho que lute. Agora, nós vamos colocar o bucho. Gente, pré-cozido. Vou jogar agora pimentão verde, vermelho e amarelo. Vou acrescentar aqui cenoura. Vou acrescentar o feijão branco pré-cozido, ó, gente, mas super al dente. Cinco minutos na panela de pressão é suficiente, tá, gente? Desliga, tira a pressão. Se você deixar a pressão, vai continuar cozinhando e vai passar do ponto. Uma lata de tomate pelado em conserva. Vou tacar aqui, gente, uma páprica doce. Agora, gente, a gente tá com a pimenta do reino. Vou tacar aqui duas folhas de louro. Agora, nós mexe. Vou adicionar, gente, o suco de uma laranja. Coentro. Agora, eu vou jogar água fervendo. E vou deixar isso aqui cozinhar, gente, por mais ou menos uma hora, uma hora e meia. O que você tá fazendo aí, pequeno? Tô ajudando a mamãe a fazer torradinha. É? Ó, gente, olá, o pessoal tá colaborando aqui na receita. Ó, nós vamos fazer torradinha manteigada pra poder comer com o nosso buchinho. Ó, o dedinho. Eu quero só o pão assado. Eu não quero o dedinho assado, não, hein? Mostra aí pro pessoal como é que ficou. Ó, gente. Já cortou o dedinho? Já. Foi grave? Não. Então, continua. Você é o meninão forte da mãe, né? Aqui. Deixa eu ver. Não dá pra ver. Dá, não. Não dá pra ver, não. A câmera não tá focada. Ó, tava nesse negócio vermelho. Deixa eu ver. Ó, gente, cortou o dedinho. Morreu, mas passa bem, gente. Gente, é importante, quando vocês forem dar pra criança uma faca, uma faca que não seja muito boa de corte, viu, gente? Gente, dê uma cortadinha de nada no dedo, soldado abandonou a guerra. Ai, meus amigos, eu vou continuar aqui cortando a torradinha antes que já volto, mas eu conheço. Olá, pessoal. Ó, quem tá aqui roubando igual o ratinho, gente. Chegou da escola morta de fome, né? Ó, gente, ela tá tomando o caldinho, porque ela não gosta do bucho, né, Mari? Então, ela toma só o caldinho que a torradinha colar, pessoal, fez igual a cara dele. Coisa linda da mãe, princesa bonita. Gente, ó, quem chegou aqui queimando as beiças? Já queimou as beiças? E vou, hein? E vou, hein? Fala olá, pessoal. Olá, pessoal. Aí. Aí, gente, ele tá emocionado, porque eu acho que foi a primeira vez que ele cortou o dedo. Só pode. Tira o dedão daí, criança. Ó, gente, cardinho. Eles não comem o bucho, viu, gente? Eles gostam muito do caldinho, mas o bucho realmente eles não comem. Quem tá doido atrás de um bucho é pra só aqui, tem que tá aqui subindo a mesa. Ó, meus amigos. Dobradinho tem que ser assim, ó, gente, cremosa, ó. Nada de cardo rala aqui, não, gente, ó. Caldinho cremoso. Agora nós vamos jantar. Ó. Gente, entre cozinha. Busca a criança na escola e faz isso e faz aquilo. Todo mundo aqui em casa já jantou, tá, gente? Só falta eu. E eu estou jantando agora às oito e meia da noite. Ai, gente, primeiros deveres. Depois, os prazeres, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, gente. Ó. Ó que delícia. Tá dando vocês aí direitinho? Gente, tá bom. Dó, gente, com uma pratada. Queima. Diabo, não pode esperar esfriar. Vou dizer no alá, pessoal, que manda uns beijos. Gente. Muito bom. Acho que dá mais pra ver se dá pra ver o meu pratinho. Acho que assim dá pra ver, ó. Tá meio escuro aqui, gente, porque... Esse aqui é uma... É um kiosquinho, né? Que a gente tem de fogão a lenha. Então, não... Realmente não tem muita coisa aqui, não, gente. Tem. Ó, meus amigos. Ó. Fumegante. Gente, esse aqui tá bom. Gente, eu fiz esse prato atendendo a pedidos de amigos do canal. De uma amiga, na verdade. Ela pediu pra fazer a drobadinha. Tem uma amiga do canal. Gente, tem muitos pedidos do canal. E... A minha intenção é atender todos, gente. Mas... Eu tô... Eu vou num tempo que dá, né, gente? Não adianta eu querer passar o carro diante dos bois. Porque eu me... Me estrumbico inteirinho, né, gente? Mas eu vou... Pouco a pouco eu vou atendendo pedidos de vocês, tá? Ó, gente. Ó. Bão demais, dá pra contar. Um... Vou... Um... Um... Ó. Pensa num trembando. Bom, pessoal, é isso daí. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau.